O Paulo Freire, Paulo Freire, educador Paulo Freire, que tinha um método de alfabetização de adultos que não tinha nada a ver com a alfabetização de criança, entende? Já como método de alfabetização de adultos, já era uma porcaria, pura ideologia. E não adianta os loucos de Paulo Freire virem e chamarem o saco que eu tô cantando e andando. É uma merda aquilo, entendeu? Aí passaram aquilo pra educar criança. Então, em vez de educar criança, ficam ensinando luta de classes pra criança. Ficam ensinando marxismo pra criança. Ficam tentando criar criança comunistinha. Aí a pessoa fica comunistinha e analfabeta. Ou seja, analfabeta é analfabeta. Já que mesmo um instruído comunista é um analfabeto moral. Alguns momentos depois... O rei da Espanha, citando aquele que é um dos pensadores e escritores e intelectuais brasileiros mais citados do mundo, Paulo Freire, que as tias e os tios golpistas gostam de xingar nas manifestações sem nem saber quem é. Porque os esgotos que veiculam o seu pensamento atacam Paulo Freire também sem saber quem é. Eu não entendi o que ele falou. Não sei.